O segredo para a sua vitória, para você se tornar um vitorioso, não, não, vitorioso é muito pouco, para você se tornar um campeão, porque é isso que ele é, né, Ayrton Senna do Brasil, um dos poucos unânimes da história brasileira, acho que talvez nem ele, né, olha só, mas é isso, Senna, Jesus, Vitória, não, não vou falar sobre como ser um campeão, porque, cara, vamos ser honestos aqui, eu e você não nascemos com o talento para o automobilismo que o Senna nasceu, e eu espero que você tenha nascido com o talento para a atividade que você desempenha, equivalente ao que Senna tinha para o automobilismo, mas também é pouco provável, eu não tenho, Então, o segredo aqui não é o segredo do campeão, mas é olhar para o Senna, essa figura unânime, praticamente, na história brasileira, um dos poucos heróis que o Brasil tem, né, alguns vão dizer, herói, olha só, isso é o Brasil, né, o grande herói brasileiro é um cara que queimava combustível fóssil para ver quem é mais rápido É, alguns vão dizer isso, mas a verdade é que o Senna foi um cara extremamente benquisto, querido pela população brasileira, e ele fala de Jesus, ele fala a respeito de Deus, ele fala a respeito da espiritualidade dele, E a gente vai reagir a isso, vamos ver o que que o Senna pensa a respeito de Deus, a respeito da espiritualidade, se a gente pode aprender algo com isso, se a gente pode construir algo em cima do que ele fala, se a gente pode, de repente, questionar algumas coisas, quem sabe, não sei, hoje é dia de teólogo reage, reage Ayrton Senna, não, não vai tocar o tema da vitória agora, porque eu não quero ter problemas de direitos autorais. Olá, eu sou o Victor Fontana e eu tenho um problema sério de dicção, autorais, problemas autorais que eu não quero ter, e eu sou o Victor Fontana e esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, porque se você gosta de bíblia e de teologia, aqui é o seu lugar, a gente fala desses assuntos aqui todos os dias, exceção quando eu estou doente, alguma coisa assim, e hoje não é um desses dias, hoje eu estou bem, a gente vai falar do Senna, Ayrton Senna do Brasil, campeão com a McLaren, tragicamente perdeu a vida pilotando a Williams, Curva Tamburela, Curva Tamburela, não vou esquecer nunca, esse domingo, é um domingo que eu não vou esquecer jamais, ele é Ayrton Senna, Ayrton Senna falando de Deus, de espiritualidade, hoje é dia disso, antes da gente começar a reagir a esse vídeo, porque toda sexta-feira a gente tem isso, tem react aqui no canal, eu queria fazer um pequeno jabá, um pequeno jabá, cara, esse vídeo aqui ele é possível graças aos membros do canal, se você acompanha o nosso canal há mais tempo, acredita no nosso trabalho, pensa que o que a gente faz por aqui é importante, eu queria te fazer um convite a se tornar um membro do canal e ajudar a gente a chegar ainda mais longe, você que é membro, eu deixo o meu agradecimento, você faz com que isso daqui aconteça, você que ainda não é membro e está aqui pelas primeiras vezes, chegou esse ano, cara, relaxa, aqui por enquanto você é um convidado de honra, que eu gosto muito, eu quero que você assista muitos vídeos, eu quero que você se deleite com o conteúdo que está aqui, aprenda muita teologia, porque sim, a gente tem vídeos de bíblia e de teologia todos os dias, mas você não precisa se tornar um membro ainda, primeiro vê se a coisa é boa, se você acredita no que a gente faz, acredita em mim, para isso precisa tempo, então não chega virando membro logo de um dia para o outro não, você gasta um tempo com o canal e imagina se isso vai fazer sentido, mas sem mais delongas, eu quero compartilhar a tela aqui com vocês, talvez porque a gente vai falar dele, Ayrton Senna do Brasil, o vídeo é antigo, obviamente, portanto, tanto a qualidade do áudio quanto a qualidade da imagem, em alguns momentos sofrem um pouquinho, tá? Isso aqui foi gravado em VHS, muito provavelmente, depois alguém transformou em conteúdo digital, então, se você não sabe nem o que é VHS, saiba, cara, a qualidade não vai ser tão boa assim, mas aquilo que o Senna fala, vale a pena a gente conversar a respeito. Eu vou tentar colocar aqui as legendinhas e, quem sabe, assim, compensa um pouquinho do áudio, vamos começar o vídeo do começo, esse aqui eu vou colocar em velocidade normal, porque o Senna já é suficientemente rápido, ver o Senna em duas vezes, eu acho que é, deixa pra lá. Eu descobri, já há um ano e meio, dois anos atrás, através de Jesus, uma força, uma fé incrível. Então, olha só, eu descobri há um ano, um ano e meio atrás, através de Jesus, uma força, uma fé incrível. Isso é uma coisa curiosa, assim, isso é uma coisa que, talvez pra quem é mais novinho, e eu acho que desse tamanho aqui, talvez as legendas não fiquem tão boas pra vocês, mas agora eu já dei uma aumentada aqui. Isso é uma coisa que, talvez, quem seja mais novinho não saiba, nem perceba. Mas, lá no início da década de 90, que é quando o Senna, final da década de 80, começo da década de 90, que é quando o Senna explode, né? quando ele começa a dar essas entrevistas e tal. Falar em televisão aberta pro mundo, não tinha internet, era só televisão, então, cara, a televisão tinha muita força. Você falar de Deus até ok, agora você falar especificamente de Jesus, desse jeito, ó, foi através de Jesus. Isso daqui era um testemunho mais difícil de dar, por causa de preconceito e tal, só de Deus beleza. Agora, através de Jesus, era um papo meio de crente, assim, crente era um bicho chato. Senna era crente? Cara, até onde eu sei, o Senna tinha uma fé católica, tá? Mas mesmo entre católicos, o católico que vinha e falava assim, Jesus, mais assim, cara, era um católico já meio rotulado, e geralmente a celebridade não queria esse rótulo. Até hoje existe uma certa resistência com o rótulo, né? E mesmo sendo uma coisa meio da moda ser gospel, mas a celebridade, ela não queria esse rótulo. Então, o Senna tá aqui falando que descobriu uma força especial, incrível, né? E aqui na legenda tem um probleminha, né? Jesus não fuma, né? Jesus, uma força, uma fé incrível, tá? Que ele descobriu. Vamos ver o que mais o Senna fala a esse respeito. Me deu energia, me deu tranquilidade, me deu equilíbrio. Me deu energia, me deu tranquilidade e equilíbrio. A legenda aqui também não tá ajudando, né? Me deu equilíbrio. No momento de desequilíbrio... De dificuldades. E a partir do momento que eu pude experimentar toda essa força, ter essa experiência que eu tive, foi algo que eu não larguei mais e não pretendo largar, porque... Então, e a partir do momento que eu tive essa experiência, essa força, é algo que eu não larguei mais e não pretendo largar. Então, assim, ele tá falando de um negócio que talvez você se relacione com isso, tá? Eu certamente me relaciono com isso. Eu tenho identificação com esse relato do Senna, que é uma parte da nossa experiência de fé, que ela é muito difícil de ser colocada em palavras, porque faz parte justamente da nossa experiência subjetiva, de coisas que a gente sente e muitas vezes não sabe explicar, de coisas que a gente percebe de diferente no mundo, por causa da fé, por causa de Cristo, porque os óculos mudaram, as lentes mudaram, mas é difícil você traduzir isso em palavras, né? Mas que é algo que muda a nossa vida de um jeito, que faz com que o que era antes era de um jeito e o que é agora é de outro, uma mudança que nos faz nunca mais querer voltar pro estado ou pro estágio anterior. Então, provavelmente, se você é um crente como eu, um crentola como eu, você tem esse momento de vida em que Jesus faz um sentido que antes não fazia e você fala, olha, disso eu não largo mais e, como diz o Senna aqui, não pretendo largar. Alguns vão chamar isso de novo nascimento, outros vão chamar isso de experiência de conversão. Pra outros ainda, é um momento em que, não, eu já era convertido, eu já conhecia Jesus, eu já ia na igreja, já entendi o evangelho, eu já tinha feito a minha entrega completa a ele, mas houve esse episódio de consagração diferente, de compreensão diferente das coisas. Essa epifania, se você quiser. O Senna tá descrevendo isso, como isso aconteceu na vida dele. Experiência fantástica. E ela funcionou, como ainda funciona muito, não só nos momentos de dificuldade, mas também em momentos de alegria, onde, de certa forma, você consegue curtir melhor ainda. Olha só, e essa coisa, ela funciona não só nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de alegria, nos quais, de certa maneira, você consegue curtir melhor ainda. Cara, isso é algo difícil de colocar em palavras, tem uma parte do trabalho do teólogo que é, sim, de dizer, olha, ninguém explica Deus, tem uma parte, sim, do trabalho do teólogo que é dizer, existem elementos da fé que são transcendentais e as palavras não dão conta de descrever esses elementos. e que, no caso do Senna aqui, é até meio que tema de música gospel, de música worshipera, não sei, música contemporary worship, que o pessoal chama, que é, eu vou te louvar nas dificuldades e tal, tá, mas não é só nas dificuldades que Deus é bom, Ele melhora as vitórias. E se tinha alguém que entendia de vitória, era o Senna. Se tinha alguém que entendia de celebração, o ápice da celebração, subindo num pódio, que tanta gente queria, se tinha alguém que entendia a celebração, era o Senna. Ele tá dizendo, olha, essas celebrações se tornavam mais especiais porque Deus tava ali junto. Então, lembrar de Deus na hora da conquista, às vezes é um negócio difícil. Eu fiz um vídeo agora recentemente sobre erros que pregadores experientes cometem, e iniciantes também, mas até os experientes cometem, e que um dos erros, o quarto e último, e talvez um dos mais complicados, é você se deixar convencer pelo elogio, pelo tapinha nas costas, pelo resultado da tua pregação, e esquecer que quem tá fazendo o trabalho ali é Deus. E esquecer que quem faz o trabalho ali é Deus, e não você. Então, assim, pra alguém que tava ganhando o tanto que ele tava ganhando, de conquistas, de espaço, fama, de tudo que uma alma humana secularizada gostaria de ter, pra quem tava ganhando tudo aquilo que ele tava ganhando, trazer Deus pro momento da conquista, da vitória, porque no momento da conquista e da vitória, você quer dizer, esse mérito é meu, não é de Deus, não tem nada a ver com Deus aqui, isso aqui sou eu, e trazer isso pro momento da vitória, é, cara, é, muito elogiável. ... ... ... ... ... ... Eu oro, eu rezo, sempre rezo. Ih, agora ferrou. Pra quem é evangélico, né, eu rezo. Cara, deixa o cara falar do jeito que ele fala, eu oro, eu rezo, antes das corridas, né? E mesmo antes de eu me aproximar mais de Deus, eu, eu sempre rezei, toda vez que eu entrava num carro, me dava mais paz, me dava mais tranquilidade, e, a partir do momento que eu, como eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, esse Deus Todo-Poderoso, né, através de Jesus, experimentar ele de uma forma mais viva. E aqui, de novo, né, a partir do momento que eu pude conhecer melhor esse Deus através de Jesus, eu tenho a impressão que alguém, em algum momento aqui, ele não vai contar isso, tá? Mas eu tenho a impressão que alguém, em algum momento, explicou o Evangelho de maneira mais clara pro Sena, e aí ele tá fazendo essa articulação, tá? É a impressão que me dá. Só melhorou. Só melhorou essa condição de, 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 de força, de, de, de energia, de fé, e isso tem sido fundamental na minha vida, desde então. me fala de um instante seu com Deus. Agora o Sena com Roberto Carlos. Bom, vamos ver. É muito difícil falar de Deus. É muito difícil sentir Deus. E eu tive o privilégio de, de ter essa experiência. Então, é, é, agora eu quero que vocês prestem atenção num negócio que é um pouco, né, foi toda a parte do elogio. Agora, eu não sei se eu vou chamar de crítica, porque eu não quero criticar a espiritualidade de alguém, nem do Sena, que é uma pessoa que sequer eu conheci. É, eu, eu não tô criticando aqui a espiritualidade, eu tô aqui fazendo uma observação a respeito da forma de articular a experiência. Eu acabei de dizer que é super difícil, que é transcendental, tem coisas que não cabem mesmo em palavras. Mas aquilo que cabe em palavras, como que a gente pode trazer pro articulável? E é que você vai perceber uma tremenda, de uma dificuldade em fazer isso. E, pra ser prático, no mundo que a gente vive, pra sentir tem que ser a realidade. Eu tive essa experiência. Isso aconteceu no Grande Trêmio do Japão. Mais claramente, pra mim, eu, na última volta da corrida, na volta que ia me dar a vitória, finalmente, do campeonato, eu comecei agradecendo que eu tava, fazendo a última volta, e eu comecei a agradecer, agradecer, porque eu não conseguia nem mesmo acreditar que eu ia vencer, finalmente, o campeonato, a corrida, em torno daquela cidade tremenda, daquela tensão. E eu senti a presença dele, eu visualizei, eu vi. Foi uma coisa especial na minha vida, foi uma sensação enorme, e é uma coisa que eu tenho. Você percebe que ele fala, fala, ele conta, mas é difícil de contar? Ah, vamos falar disso daqui a pouco, um pouco mais. Gravada, minha memória, eu vejo, eu tenho, como parte de mim. E eu acho que foi um privilégio que eu tive, que pouca gente tem, ou teve. Eu prezo muito isso. Que bonito. E assim, a palavra do Roberto Carlos é essa mesmo, você vê a experiência de fé de alguém, que não é muito clara, é meio vaga, ele disse que ele teve um encontro com Deus, mas não diz muito além disso, a única coisa que você pode falar é que aquilo é bonito, mas, para além disso, é um pouco difícil de tangibilizar. que Deus te abençoe sempre. Você também. Amém. Amém. Eu tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi... E aqui eu acho que é uma articulação do Senna, um pouco mais velho, elaborando como foi a vida dele, a espiritualidade e tal. através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja... E aqui ele está tentando pensar em como essa espiritualidade dele pode ser prática na vida de alguém. o que é muito legal. Então, bom, eu tive essa experiência com Deus, como que isso pode ser relevante para outras pessoas? E aí você vai ver que essa elaboração dele vai ficar também no universo do vago, do abstrato, difícil de tangibilizar, difícil de entender ou traduzir. Qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. de amor. Então, olha só, o que você tem que ter? Você tem que ter força, fé, determinação, A beleza diz força, determinação, com muito amor. Amor já é um pouco mais... palavra é super difícil de definir, mas um pouco mais concreto. Muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. Que lá é esse? A gente não sabe. O que é o chegar lá? Que meta é essa? E ele diz que a meta é ter foco. Ele diz que a meta é ter determinação. Geralmente, foco e determinação são coisas que você tem para chegar na meta. E isso é um pouco de uma certa confusão em tentar traduzir alguma coisa que está muito abstrata. De alguma maneira você chega lá. E de alguma maneira você chega lá. Quando a gente fala de fé nesses termos de alguma maneira a gente sempre vai cair nessa situação do Senna de estar vago de ser de difícil descrição por quê? Porque quando a gente fala de fé nesses termos a gente está falando de fé no âmbito da experiência individual. da experiência subjetiva. Daquilo que Deus fez dentro de você. Você não vai conseguir externalizar aquilo. Mas tem um jeito. E eu acho que aqui vai um ponto que talvez alguém queira ler como crítica da minha parte que não é na verdade. Na verdade é um caminho para tornar essa fé tão abstrata na hora de articular em palavras em algo mais tangível mais prático mais para a vida. que é o seguinte toda vez que a nossa experiência de fé é uma experiência individual toda vez vai ser um negócio abstrato difícil de tocar e é isso do Senna é isso é uma experiência individual ele estava lá no cockpit pilotando teve uma experiência com Jesus teve uma experiência com Deus depois passou a orar mais e é uma experiência do joelho no chão e da oração dele que a gente nunca vai saber como foi. talvez na Nova Jerusalém a gente possa perguntar para o Senna e falar como é que era e ele conte talvez seja assim mas é uma experiência dele toda vez que a nossa fé ela se traduz em algo muito individual de fato será difícil da gente ter qualquer tipo de articulação que seja concreta para os outros agora por outro lado se a expressão da sua fé se dá na prática voluntária de estender a mão ao outro e o próximo está na centralidade da tua espiritualidade aí os eventos concretos tomam forma de testemunho eu vou repetir se o outro o próximo está no centro da tua espiritualidade aí os eventos concretos tomam forma de testemunho Vitor o que é isso que você acabou de falar você está trabalhando com o outro você está falando da fé para o outro você está ajudando o outro você está amando o outro e a tua espiritualidade está acontecendo ali naquele espaço de troca comunitária quando isso acontece você experimenta você vivencia eventos concretos uma pessoa desenganada com câncer que você foi visitar e orar junto com ela aquele sorriso aquele momento de vocês aquele momento é o momento de vocês que é um evento concreto e é um evento concreto que depois se torna testemunho a pessoa pode ser curada miraculosamente a pessoa pode acabar falecendo mas aquele evento concreto da tua espiritualidade vivida de forma comunitária é algo que pode ser contado e passado adiante diferente da experiência individual que é sua e acontece dentro de você a família que mora perto de você que está desestruturada que você passou a orar por ela é o próximo é o outro ele passa a fazer parte da tua espiritualidade ali dentro tá você está orando por aquela família e aí você fala com com as pessoas daquela família você fala com a criança você fala com os pais e de repente Deus começa a agir ali prega o evangelho essas pessoas começam a ir na igreja aquilo se restaura o evento concreto a oração por aquela família aquelas conversas que você teve o dia que você convidou para ir para a igreja o dia que foi para a igreja são eventos concretos isso vira testemunho e testemunho você consegue contar testemunho você consegue verbalizar você consegue articular é tangível é concreto o que eu estou querendo dizer que a fé subjetiva tipo essa do Sena ela tem o seu espaço o seu valor para você para mim eu sozinho tem muito valor para você muito valor incomensurável incomensurável mas se ela não vem acompanhada de uma expressão comunitária ela 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 não se torna algo que se traduz na realidade ela ela vira ela vira o talento que você enterrou no chão em vez de multiplicar não estou dizendo que o Sena tenha feito isso talvez ele tenha muitas histórias comunitárias que ele nunca nem quis contar afinal de contas ele era a pessoa pública o próximo no caso dele tem a privacidade de próximo né que eram pessoas privadas imagina você ser exposto pelo Sena em rede nacional de uma história sua você não ia querer então não estou dizendo que o Sena não tivesse isso eu não sei eu simplesmente não sei o que eu estou dizendo é que se você já foi num culto em que o pregador é muito vago o que que está faltando está faltando trazer o testemunho se você foi explicar o evangelho e ficou tudo muito abstrato o que que está faltando está faltando o testemunho e para ter o testemunho precisa ter o evento concreto e para ter o evento concreto o centro da nossa espiritualidade tem que estar nessa vivência comunitária com o outro isso aos olhos de Jesus é ser de fato um campeão ele nos faz campeões esse era o meu recado para hoje vou ficando por aqui até a próxima eu vou ficando por aqui